Olá, meninas, tudo bem? Vim apresentar mais um cabelo... Olá, meninas, tudo bem? Vim apresentar mais um cabelo realizado, tá? Com a escova inteligente, apenas secado com o secador. Olha o brilho maravilhoso desse cabelo, gente! Tá um escândalo super liso, super brilhoso, super hidratado, cabelo loiro, tá? Grande detalhe. E o resultado é esse aí, ó. Espero que vocês gostem, aprovem, tá? Deem um joinha e compartilhe, porque esse cabelo está um espetáculo. Outra coisa, se quiser que o seu cabelo fique assim, é só me mandar um zap. Beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!